Nós falávamos do município de Maputo, que está a recolher lixo apenas na zona nobre da cidade e ignora a periferia. O fato parece uma linha divisória entre os ricos e pobres na capital do país. Acompanhe. Uma cidade, duas realidades diferentes. Canfumo, centro político e administrativo do país. Um distrito onde está situado o luxuoso bairro da Suma Shield, onde vivem altos dirigentes do Estado. Aqui, os contetores de lixo andam vazio, um facto que revela eficiência na gestão de resíduos sólidos. Cenário diferente verifica-se nos distritos municipais de Camavota, Camachaquene e Camubucana, onde vive a maior parte dos cidadãos da classe média e baixa. Aqui, a cada dia que passa, o lixo aumenta de volume e com ele surgem questionamentos dos munícipes. Nós não sabemos por que estamos a pagar a taxa de lixo. Não sabemos porquê. Se não recolhem lixo, estão a cobrar a taxa de lixo. Para quê? Para onde é que vai esse dinheiro? E ultimamente temos o ver de falar de que o município está a dever de cerca de 300 milhões de meticais. Por que não faziam uma auditoria ao começo, que ele estava a dirigir a cidade de Maputo? Qual é o medo do Rezaico Manhã, que pelo menos faziam uma auditoria? O que se passa? Para onde foi esse dinheiro? E por que estão a dever até agora? Ele deixou o município e deixou com muitas dívidas. Uma dívida que está a contribuir para o aumento de insectos e roedores nos subúrbios da capital. Aqui na zona já estamos a enfrentar problemas de moscas, ratos, mau cheiro. E esse lixo aqui já está aqui há duas semanas e não estamos a aguentar com esse problema. Estamos a pedir ajuda para que seja removido esse lixo aqui. Porque agora praticamente a estrada já está a ficar fechada. Eu não sei como é que vai ser dos próximos dias. Se em Machacani o problema é a estrada que está a ficar engolida, no Mercado Carimbo os comerciantes dizem que o lixo aqui na entrada principal já começa a afugentar os clientes. Isso é muito mal. Aqui nós pagamos taxas sempre e deixam-lhe isso assim. Agora eu não sei como é que vão fazer. E aqui é mercado aqui. Vendem comida, vendem sal. Agora só pedem os de direito e tentam resolver isso aqui. Está mal, isso está mal. Não pode, não pode. Os munícipes questionam o tratamento desigual entre a zona nobre e a periferia na remoção de resíduos sólidos. Ninguém gosta de lixo em casa dela aqui. Ninguém gosta de lixo. Nós todos, nós todos, nós todos, na nossa casa mantemos limpa. Mantemos limpa por quê? Mantemos limpa porque tem crianças. Não devem brincar com lixo. Mas o que é isso aqui? Lá é porque tem prédios. Tem prédios, sei lá o quê. Aqui não temos prédios, estamos vendo nos redes dos chãos. Já é por isso que desligamos nós. Entretanto, nem sempre a estratégia de proteger os altos órgãos do Estado dos focos de lixo sempre resulta. Quis o destino que o Ministério da Terra e Ambiente fosse parar no distrito municipal Camachaquene. E como muitos outros moradores desta zona, sente na pele o drama da falta de recolha de resíduos sólidos nos arredores da capital. As moscas que são atraídas pelo mau cheiro neste monte de lixo nas bermas da Rua da Resistência pousam nos carros dos funcionários desta instituição. A TV Sucesso contactou a Idelidade Maputo e esta confirmou a recolha de lixo apenas no distrito municipal Camfumo, tendo na ocasião prometido oportunamente explicar o porquê. No distrito municipal Camfumo, o único na cidade de Maputo onde se verifica a remoção de resíduos sólidos, este serviço está a ser garantido pela empresa Ecolife. Esta instituição falou à nossa equipe de reportagem, mas não quis gravar a entrevista. Na ocasião, a mesma garantiu que, apesar de o município ter uma dívida com esta empresa, está neste momento a fazer a remoção de resíduos sólidos, fruto da musculatura financeira que esta empresa tem. Entretanto, diz que está a ser insuportável arcar com os custos desta operação. E caso o município não salde a dívida nos próximos dias, poderá também paralisar as atividades. As imagens são de António Baúl, Leonardo Duarte, TV Sucesso.